Cois Faça um bode de glitter cintilante! Ei, amigos! É hora de dormir! Não! Eu quero brincar um pouco mais! É! Eu não quero dormir! Se eu fechar os meus olhos, eu tenho medo de um monstro assustador aparecer! Ai, eu tô com medo! Precisamos dormir à noite! Tem razão, Rogue! Mas, e se eu não quiser dormir? Nesse caso, vou ajudar a caírem no sono rapidinho! E não terão medo do escuro! Vou fazer um pote de glitter cintilante para vocês! Uau! Qual pote de glitter eu faço primeiro? Eu! 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 O Poke primeiro! Tudo bem! O Poke primeiro! Eu quero ver um pote de glitter! Pote de glitter! Eu quero ver! Tchau. Vermelho. 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 Uau! Dessa vez... Eu, eu, eu! A Jenny! Tudo bem. Vamos fazer o ponte de glitter da Jenny. Uau! A água está mudando de cor aos poucos. Laranja. 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 Uau! Hum... Próximo. Eu, eu, eu! Pinkfong! Isso! É a vez do Pinkfong! Apenas corações rosas. Escolhe, escolhe, escolhe! Não é! Apenas corações rosas. Apenas corações rosas. Apenas corações rosas. Vamos ver o que a gente está DOIDA. O que a gente está com soles de risada? É, olha o que a gente está no dejes. E, sai? Rosa! Rosa! Rogue, obrigado! Rosa! Rosa! E finalmente, o Rogue quer um pote de glitter cintilante também! A 번째ежal é rápido. Viva o Tio de pote de gel. A luta de pigmentos, o Tio de gel. A luta de gel. Óperes e pote de gel. Lua espalda de gel. Verde! 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 Uma, duas, três estrelinhas Quatro, cinco, seis luzinhas E sete, oito, nove, fecha os olhos Dez bons sonhos Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol se pôr E a luz do dia se for Nos mostre sua luz brilhar Para a noite iluminar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Boa noite Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Doobie